Hoje nós vamos começar uma nova etapa aqui nesse canal, na sua novelinha de macho. De carros que não andam, passamos a mexer com carros que não prestam. Pra quem acompanha diariamente aqui, sabe que eu estou empenhado na missão de realizar o meu sonho, fazer o swap completo de uma RS3 no meu Golfo GTM K7. E está tudo saindo conforme o não planejado, ou seja, tudo normal por aqui. E aí, quando vocês, meus queridos inscritos, achavam que não podia piorar, é aí que a gente entra pra surpreender vocês. Mas, toma uma TTRS destruída. Meu Deus, tem horas que nem eu boto fé. Mas, bora pra missão. Partiu desmontar essa joia e ver se tem algo que presta aí. Finalmente, a famosa S3 Inevitável Stage 4 pode ser sua por apenas 99 centavos no pacote promocional. O link está na descrição, fio, olha que joia. Bom, vamos começar então aqui, rapaziada. Vendo. Meu Deus. O bom, a boa mesa era nós arrancarmos esse... Ah, vamos pôr pra trás. Isso já era, só pra não cair na cabeça, entendeu? Aí, acho que aqui já fica. É, se a gente tiver aqui o bagulho? Não, não vai não. Não vai não. Vai se bater o ventão, vai pôr um pouco mais forte, vai. Fiz os olhos. Aí, deixa assim. Tá, a gente precisa soltar aqui. É, cuidado de soltar, que lembra que só a santa segurando. O macaquinho tá segurando. A gente vai ter que soltar aqui então, rapaziada. Ah, mas assim também tá quase rachando. E a gente vai ter que ver o que que, tipo assim, arrancar essa alma. O complicado aqui vai ser o seguinte. Porque tem algumas coisas que seria mais fácil se a gente tivesse uma serrona pra serrar. Só que a gente não vai ter uma serrona aqui, tá ligado? Aquela que eu usei pra cortar o... S3 que você pegou a traseira pra colocar no Golfo. Bom, primeira coisa, então vamos tirar aqui como precisar. Vamos ver se dá pra gente quebrar isso aqui. Opa! Dá uma delete. Legal, alicatinho, soltar todas as mangueiras. A gente já consegue soltar isso aqui. E aí a gente só também vê o que tá preso no motor. Porque assim, mano, por mais que o bagulho esteja arregaçado, a gente pode evitar de quebrar mais coisas, entendeu? Então acho que o principal... É, quanto mais coisas salvar, melhor, né? Aham. A principal missão aqui agora é meio que tentar desempenar as paradas, poder arrancar. Livrar o espaço. E tentar salvar o máximo de coisas possível. Porque... Puta! Se a gente for parar pra ver mesmo assim, mangueiraiar, essas coisas assim tudo, eu comprando isso à parte, vai dar carinho também, entendeu? Não vai ficar barato não. Mas tendo um motor, mano, com documento, porra, já é... É outra vida. Um grande passo já. Deixa eu pegar lá a... Policate. Vamos começar a arrancar aqui então, as mangueiras e tudo que prende o radiador aqui, pelo menos o radiador não, né? A ventoinha. É, a caça da ventoinha aqui, pra gente já livrar a frente do carro, conseguir sair com as paradas. Se bem que, mano... Isso aí sai junto com o carro, cara. É, se for ver, sai junto com o motor, né? É, mas é melhor a gente livrar mais coisas, vai. O motivo do chicote aqui do barramento, e eu acho, mano... É, era pra ser mais ou menos isso. Algumas coisas tem que sair cortando aqui, viu, velho? Umas mangueiras aí, ah, um negócio assim. Ó, tipo isso aqui. É, mas analisar por cima, que se a gente for ficar vendo coisinha por coisinha assim que dá pra salvar, a gente vai perder um tempo grande, né? Tá batendo arrependimento danado agora, velho. Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer na minha vida, velho? Tá tendo um de xabu? Eu tenho que parar com essas tretas, Leonidas. Ô, Leonidas, tem que parar de arrumar essas tretas aí, viado. Comprete o carro, Leonidas. Olha. Meu Deus, velho. Não, mas vai dar bom, mano. Tem nem que se tirar. Nossa, pode desconectar aqui, ó. Tá vendo? Mas não tá preso no motor. É verdade. Tudo partido, já. Ahn... A turbina tá aqui. Semi-eixo. Puta, arrancar o semi-eixo do câmbio. Esse lado do câmbio? Esse aí tá sem já, mas esse lado aqui tá com. Esse carro tá sem cardanho, eu acho, né? Tá sem cardanho já. Cara, fala pro seu, o chicote... O chicote... Acho que não tá construído, não, viu, velho? Vou botar. Acho que não. Acho que o chicote salva desse carro. Dá uma boa teste de continuidade em todos os riozinhos, mas é capaz que salve, né? Talvez uns dois ou três conector ter que trocado por estar quebrado uma coisa ou outra, mas... Mas se for pouca coisa, não tá bem de boa. Não, mas eu vou tentar uma lá de fora. Ó, isso aqui, rastrado. Nossa. É, essa parte aqui é a parte que tá... tá mais pior. Mais pior? Mais pior. Turbininha. Boa! Aqui não, um pouquinho de falta. É, sei não. Bom, você vai... Agora... Arrancava. É, aquela parte ali parece a torta, né? Olha, daqui. Só aquela parte da torta? Tá tudo torto. Só um pouquinho. Ela não vai sair pra cima. Pega o martelo pra mim aí. Posso, posso, perca. Bom, a princípio tá tudo solto. Agora, com certeza, a gente vai descobrir algum lugarzinho a mais que tá preso. Vamos começar a baixar aqui, ó. Ó, tá descendo. Esse corrego. Cuidado. Olha aqui, ó, pra galera ver. Então, tô com medo desse outro lado aqui só. Ele vai cair. Então, e aí, agora? É, Berth Giraffe já deixa ele suspenso, já. Vamos calar a tua girafa. Onde que prende o Daza, mano? Onde que tem? Não tem nem... Ah, tem aqui, ó. Viu? O Dog Bonny embaixo existe ainda ou o Delex? Ah, boa, 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 boa. Dog Bonny embaixo... Existe ainda. Solta ele. Que que essa desgraça não foi quebrar, gente? Não, que ia quebrar o câmbio, Ju, também. Mas o câmbio já tá quebrado. Não ia quebrar mais ainda. Não, calma. Deixa isso aqui a surpresa. Isso aqui é o momento de surpresa. Já deu um spoilerzinho já. Pra galera ver. O bagulho tá feio, mano. Fica ali na 17. É, é a 17. Nossa senhora! Ai, minha roupinha. Uma coisa claramente que você não vai sair dele limpo hoje. 17, 21, 22. Deixa eu ver. Ó, tamo na chuva. É pra se molhar. Já dá ali, filho. Que que foi? Não, tá chovendo não. Ele tá achando que tá chovendo. Tô na chuva do TT. Ô, tem que fechar os carros. Idiota. Tô o dog bone, que é o coxinho de baixo do câmbio. Prendeu aqui com a girafa. Eu acho que já vai dar bom. Só sacar fora? Eu acho que vai ser só mais isso. Graças a Deus. 1, 2, 2, 20, 19. 19 aqui. Vou enrolar ela aqui é até mais fácil. Eu ia passar aqui. Tá tudo... Não é bom de usar uma corrente mesmo, será? Tem um pé de cabra aí, mano? Tem. Pega pra mim lá, que eu vou dar uma entortada nessa parada aqui. Ó, tem atrás o pé de cabra, hein? Tá lá em cima, ó. A gente passa aqui e dá um nozinho. Porque daí eu vou baixando o câmbio e vai baixando a girafa, entendeu? Sim. Os dois juntos. Aí sacando aqui fora, a gente tem que prender os dois pra... Aí. Puta, não vai largar esse motor, hein? Tem que achar um espacinho lá no fundo, tio. Aí, prestei. Nossa! Isso aqui não é o pé de cabra, não, filho. Isso aqui é o... É a cabra inteira. É a cabra inteira. Foi. Foi? Foi. Essa aqui tá longarinha, né? E depois faz isso aqui, ó. Desenperta ela. Aí. Vai cair, vai cair, o motor vai cair. Monta, isso é um bom sinal. Agora eu acho que vai precisar. Se é um bom sinal, eu vou um motor. Aí, rapaziada. Ó, então o suporte, ele quebrou. Quebrou, mas aparentemente, aonde é preso no bloco. Não, filho, tá intacto. Tá de boa? É, porque a outra parte, ela é nisso aqui, ó. Nesse suporte de acessórios, tá ligado? Então, tipo, ela quebrou bem no meio e a parte que poderia ter quebrado e rebentado o bloco era aqui. No entanto, não quebrou. Então, menos um, mano. Menos mal. É, vamos lá continuar a missão, então? Tenta baixar aí, Felipe, pra nós ver. Baixar. Aí já baixou tudo que dava? A gente já baixou, tem que baixar aí agora. Agora, tem que baixar o teu lado, porque ele tem que descer torto. Ele tem que descer mais o lado do câmbio. Tá passando aí. Bom, rapaziada, o motor tá fora. Desafio vencido. Ó, tá tudo sujo, tudo embarreado. Mano, há muito tempo atrás, eu olhar esse bagulho tudo destruído, porque assim, uma coisa é você desmontar um carro. Outra, um carro tudo perfeito, né? Outra coisa é você desmontar um carro que tá tudo quebrado. Então, você não vai saber muitas coisas, muitas vezes, onde vai as peças desse carro em específico. Você não vai saber muita coisa. Então, é um desafio muito grande. Mas pra gente que já desmontou e montou tantas coisas, hoje em dia já é muito mais simples, tá ligado? Então, agora chegou a hora do quê? A hora de eu sentar aqui no agregado e fazer aquela fotona aqui. Quem é antigo no canal vai se lembrar. É a foto que eu tirei a primeira vez que eu comecei a montar meu GTI, que foi o que deu início a esse canal, né? Então, eu tirei uma foto aqui no agregado sem motor. Depois que a gente foi fazer a fase 2, que é o motor que ele está hoje, eu fiz de novo a mesma foto. E agora eu vou fazer com a TRS só pra fazer aquela resenha. E também chegou a hora da gente analisar os estragos que aconteceram nesse motor. Se vai dar pra salvar, se não vai dar pra salvar. Tentar tombar o carro pra arrancar as coisas de baixo e ver o que mais que sobrou. E isso vai ficar pro próximo episódio. Então, se você tá ansioso, mano, por favor, não sai sem deixar o like, sem deixar o comentário. Pô, vocês estão vendo a correria que a gente tá fazendo pra trazer conteúdo pra vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou pra vocês, rapaziada. Fui! E aí